A palavra onde o Cristo Mestre nos ensina e da mesa da Eucaristia onde o Cristo Sacerdote oferece a sua vida em sacrifício para alimentar as nossas almas. Da liturgia de hoje aprendemos que, revestidos de Cristo pelo batismo e libertos por Ele de todas as prisões, nós, como membros de sua família, somos responsáveis por continuar sua missão cumprindo sua palavra. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática e graças a fé e se tornam um em Jesus Cristo, vivendo como filhos e filhas de Deus. Assim, neste momento, demos início a esta Santa Missa, acolhendo em nosso meio coroinhas e acólitos, leitores, ministros extraordinários da comunhão eucarística, padres, co-celebrantes e o presidente desta celebração, Padre Daílson, com o nosso cântico de entrada. Música 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 Hoje é dia de celebração Aleluia, aleluia Hoje é dia de celebração Hoje é dia de celebração Música Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Hoje é dia de celebração Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E quando me disseram, vamos para casa, vamos. E quando me disseram, vamos para casa, nos sentimos e nos esperamos. E a vida toda abertura, com a atenção, especial pra nós. E quando me damos sobre nós, o Teu Espírito, Senhor. E quando me damos sobre esse lugar, a sua cor, a sua cor, a sua cor, a sua cor e a sua cor. A sua cor, a sua cor, a sua cor. Hoje é dia de celebração, aleluia, aleluia.